Todo mundo bem aqui? Tem alguém aqui que vem, tá me vindo pela primeira vez pra assistir. Primeira vez. Grande maioria, tá vendo? Aí, ó. Tava aguardando pra hoje a galera. Teve alguém aqui que já me viu alguma vez? A sua zona que dormiu na fila. As Believers. E aí... Tá legal? Brincadeira. Tem muita gente que vem de outros estados nessa noite. Acontece com frequência, né? Quem aqui é de outro estado? Levanta a mão. Eita, cara! Caralho, São Paulo me odeia, né? Olha o contingente de gente. Meu Deus, a caravana do Brasil aí. Isso aí, meu. De tudo que... De Porto Alegre você veio? Não, não. Caravana da Yara. Deixa eu calcular. Calma aí. A Tiara, vamos arrumar a excursão aqui. Um por vez. Você é de onde? Vocês aqui? São Paulo. São Paulo. Eu só perguntei a única de São Paulo. Caralho, não prestou atenção em nada também. Criciúma. Curitiba. Opa, sou eu. Sou eu, Curitiba. Já botaram você na jogada. Quem que é de Criciúma? Criciúma. Criciúma. Veio sozinho mesmo na função. Tava por aqui, hospedado aqui perto e veio. Aqui no Panambi. No Panambi. Não sei onde é, mas... Porra, espero que seja bom lá. Não, sabe. Imagina, imagina. Aqui no Panambi. Ele acha que a gente sabe pra caralho daqui. Olha, eu sei ali o Minhocão. É o que eu tô sabendo aqui. Cuidado com o cão do mendigo. É isso que eu sei. Me diz uma... Caxias do Sul. E você veio também sozinha, na loucura? Não, eu sou da caravana da Yara. Da Yara? Deixa eu agora. Vamos a ela. A caravana da Yara que parece que realmente monopolizou o grupo de Telegram com excursão. Isso tudo é da ti Yara? A ti Yara excursão. Deixa eu ver se eu tô entendendo. Em algum momento a ti Yara da excursão botou no pacote dela. Fundi. Carro luxuoso. Campos do Jordão. E um chapado. Em algum momento. Eu gostaria de entender. Eu quero o porta-voz de vocês pra não virar uma bagunça. Você é o galera da Yara. Querido, quantos vocês são aqui? Porra, vários. Legal. Ele é o porta-voz mesmo? É isso? Ele é que tem as informações? É isso? Caralho, equipe. Vamos de novo. Calma aí. Você, menina. Teu nome? Estagiária. Monique? Estagiária. Monique, você é estagiária? É. Do quê? É de desenvolvimento de mercado. Da ti Yara. Isso. Ahn. Você sabe o que é ti Yara, todo mundo, né? É uma tia chamada Yara, possivelmente, senão meus sonhos vão ruir. Em que a ti Yara, eu trabalho com pacotes de excursão. Trouxeram um lanche. A ti Yara traz lanche também, é isso? O que que tá virando essa quermestre aqui? Tem risoles no meu show de sendo distribuído? Falta de respeito muito grande. Tem mais dois sacos de comida? Tava na excursão essa merda também, do pacote? Mônica, me esclarece mais. Não é Mônica? Monique. Silêncio, caralho. Tô falando com a Monique. Tá achando que é bagunça porque tem risoles, refrigerante. De 18 pessoas que vieram no ônibus. Não é bagunça. Vamos, Monique. Organizamos a excursão. Tem gente do Brasil inteiro. Ok. Quem foi a organizadora e qual que era o objetivo final da excursão? Era a povo ter uma experiência em São Paulo. Tá. Eu tenho várias aqui. Entendi. E a galera veio ter uma São Paulo e várias partes do Brasil. São Paulo e várias partes do Brasil. Nós estamos aqui agora falando da série a trabalho. Sim, sim. E aí a ideia era mesmo ter um cliente em São Paulo. Vou dar uma aliviada porque a gente tá trabalhando pra caramba. Acredito. E todo mundo trabalha com esse lance de excursão que é a Nayara. Com a Ayara. Todo mundo. Nayara com a empresa. Claro, claro. Eu não imaginei que todo mundo aqui é assistente pessoal da tia lá. Aí é melhor que o Príncipe Charles. Ela é. Ah, botou a minha blusa. Tem que ter uma pessoa. Não. Imagino que seja isso. Tá, ok. Então vocês vieram fazer esse negócio meio a trabalho, né? Essa experiência de vocês. E aproveitaram pra vir no show. E quem me conhecia desse comboio de gente? Quem não me conhecia? Ok. Tá meio aleio. Eu agradeço vocês terem acreditado nos amigos. Tá? Mas eu adorei. Se a Tia Yara quiser fazer pacote toda semana, pode fazer. Tá bom. Eu tenho vários show meus que ela pode fazer pacote. Por todo o Brasil. Tia Yara. Lembra de mim, Yara. Compre Tia Yara. Você também. Você também. Eu me vendo muito fácil. Eu me vendo muito fácil. É muito fácil. Eu sou muito carente de marketing e marcas me apoiando, porque eu sou um ativista canábico. Que é um nome chique que eu dei pra dizer que eu fumo maconha. Mas eu sou um ativista canábico, como muitos de vocês devem saber. E a Tia Yara também não deve estar se preocupando muito com isso, porque metade do grupo dela me conhecia. Então eu sei que vocês estão aí. Eu sei que vocês estão aí. O Vitor é o representante. O Vitor é o representante. Aí, Vitor. Por isso que você tem... Não para de tirar risolhos do bolso, Vitor. Trouxe pra pagar na ingressa. Trouxe pra pagar? Legal pra cá. Gente, que coisa legal que vocês estão fazendo. Eu vou conversar com as outras pessoas que vocês são muito assim, mas deixa eu dar mais chance também pra outras pessoas agora. Vamos lá. Vocês daqui são daqui? Porto Alegre. Vocês são de Porto Alegre? Porto Alegre também? Aqui. Aqui no lugar. Aqui no lugar. Dorme aqui no cantinho. Vocês duas são de Porto Alegre? Vieram a... Como é que foi a parada? Ver o Justin. Vieram ver o Justin? Ah, eu não tive a abertura. Poxa, não deu e vocês vieram pro plano C, né? É o Justin. É mesmo? Olha só. Primeira opção. Depois do Justin. Caralho, Justin. Entendi. Mas eu tô achando estranha a tua lista. Mas eu vou acreditar que tu tem um parâmetro nessa história. Me diz uma coisa. Vocês acharam que é justificado não ter tido o show? Ah, é, é. Tá certo. Eu achei que foi com muita tristeza. Mas eu achei que... Eu acho que ele tá meio triste, né? Ele tá com os negócios. Tem que descansar. Tem que descansar. E se não fosse isso, você não tava aqui. Eu agradeço a ele. E a Tiara. Que é os dois grandes grupos. Mas alguém veio pro show do Justin? Ia pro show e não veio? Alguém fez tatuagem? Eu vi gente que fez uma tatuagem. Dizendo data tal. Quer ter o show e não teve o show. E agora ela vai ter que arrumar um negócio doido pra fazer no dia. Pra ser marcante. Ah, sei lá. Usei heroína. Entrei pras drogas. Porque tinha que botar um negócio naquele dia. Eu acho arriscado fazer com data. Eu acho arriscado nome de pessoa. Não faça tatuagem com nome de pessoa. A menos que seja seu filho e tal. E ainda assim pode dar treta. Então assim, não faz. Tem muita ideia burra de tatuagem. Homenagear os outros. Você não tem que homenagear os outros. Não é pra... O teu corpo não é assim. Não é um cheque que você fala pros outros. Mas olha só. Você vale uma frase no meu antebraço. Não. Não é assim. Geralmente, quem fica tatuando muito nome de namorada é um pouco imbecil. É um pouquinho imbecil. Se você tá aqui, não precisa me dizer. Não precisa me dizer. Não vamos te expor. Mas se você tem mais de dois nomes de namorada ao longo da vida, você tá com um pezinho no imbecil. Um pezinho. Não sabe? A cara dela. A cara dela. Aí você é bem imbecil já. Você treina imbecis ao longo do Brasil. Num seminário. Esse aqui tem... A ex? Eu treino os imbecis. Você treina os imbecis. Não, você tem a tatuagem da ex? Não, da minha mulher atual. Ah, não, não. Calma aí. Aí ainda temos chance. Ele só vai ter errado mesmo se não der certo. Entendeu? Eu transformo em uma Katrina. Katrina. Tu vai colocar a Índia, põe uma pena. Põe uns risco aqui. Não sei o que faz. O traço é totalmente diferente da pessoa, mas dá pra dar um jeito, né? Aí, chegou. Vocês eram o pessoal que eu gostei lá embaixo? Vocês não tinham conseguido ingressos? Aí eu falei que era liberar o banco do lado pra vocês? E aí vocês vieram? E vocês estavam no hotel esperando. Vocês perderam muita coisa. O ônibus da tiara veio. Aí nós tivemos as Beliebers, que estão amarguradas e tristes, mas não quiseram contar pra nós. E eu era o plano B do Justin Bieber, caso ele ficasse doente. E aí tem também... O rapaz tem a Charachane tatuada no... Sei lá. Tem uma pessoa tatuada. E é o que a gente tem por enquanto. Tá? Vocês são da onde, queridos? No Rio. No Rio de Janeiro. E estão aqui agora porque cansou do rock. E vieram pra cá. Foi mesmo? Fugiu da buvuca e vieram pra cá. Vieram pro lugar certo, né? Tem pouca gente em São Paulo. Legal. Onde você comprou esse pacote? Não, tá errado o pacote deles ali. Calma aí. Não fala que é tiara. Você não sabe nada de marketing, né? A cara do estagiário é isso aí, né? Quer mostrar serviço e falar nas horas erradas. Estou eu falando mal do empreendimento. E ela... Tiara é! Não é. Eu estou querendo pegar o marketing da tiara. Me ajuda. Depois ela me mete no processo. Você mora lá no Rio. Vai ficar até quando aqui, querido? Mas você chegou quando? Que viagem é essa? Vocês fizeram algo aí? O que vocês fizeram? Ah, não. É só pra descansar mesmo. Hotel, dormindo. Tranquila, calma. Calma. Passarinhos, passarinhos. Aí o ladrão rouba o passarinho. Aí o passarinho é consumido pelo crack. Perde um dedo e vende um videocassete. Entendi. É uma vida bucólica. O que você fez aqui? Já fizeram alguma coisa ou só descansaram? É? Maneiro. Não passei credibilidade, eu acho. Tentei, eu tentei. Olha. Museu da Língua Portuguesa! Não, eu gosto muito de museu. Eu sou um cara que visita toda hora. Volta e meia, eu vou, leva meu filho. Ele não entende nada, detesta e pede pra sair. Mas ele já consegue ficar uma hora hoje em dia. E eu acho legal mesmo ir em museu, né? O que você gostou do Museu da Língua Portuguesa? Eu já fui em tantos aqui que eu não lembro exatamente das coisas lá. Você. Você faz lento. Ah, legal. O que tem lá que você faz lento, menina? Ah, tem a árvore genealógica do Portuguesa. Muito interessante. Olha, gostei. Gostei também da ênfase. Vamos falar sobre isso. Ninguém tá muito interessado, mas eu quero falar sobre isso. Como é que a... O que que é essa árvore genealógica? Você descobre quem comeu quem que comeu quem pra dar a crase? É isso? Olha aqui. O pronome. Enfiou o pau no cu da advérbio. Sem prevenção. E aí o sinalzinho dele foi pro outro lado. Ele nasceu diferente da... Me explica um pouquinho, por favor. Desculpa a minha ignorância. Se eu sou só um idiota que faz comédia, tá? Ah, então. Vem do Proto-into-europeu. Como todos devem saber, vem do Proto-into-europeu. Claro. Claro que a gente sabe. Eu só entendi o europeu do que tu falou. O resto do pra mim... O que que é Proto-into aí? Proto-into-europeu é a língua que deu origem nas línguas indo-europeias. Que são... Você não tá me ajudando em nada, né? Isso é muito difícil. É tipo discutir com advogados aí. Eles colocam umas palavras difíceis, os advogados, pra você chamar ele. Porque se fosse fácil, tu fazia em casa. Entendeu? Igual imposto de renda. É isso aí. Né? Você fazia em casa. Mas não. Daí você vai estar lá, adoravante dentro do caralho. O que que é adoravante? Tem que pesquisar. É o que você tá... Proto-into. Vamos lá. Imagina que você tá explicando pra alguém bem estúpido. Vamos imaginar. Vamos imaginar. Então, vamos lá. As línguas, claro, elas têm um radical comum nessa árvore genealógica. Elas começam a ouvir de alguma coisa e vão se dividindo. Como é que é? Até onde se sabe que é a primeirona que tem? Eu vou ter que voltar pro Proto-europeu. É, vamos lá. Vai ser mais difícil ainda? Não, é só... É a mãe de flores. Proto-europeu. 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 Tá. E aí, que é aonde? Me explica. É tipo assim, é no México. Fala o lugar que eu conheça, pelo amor de Deus. Não, claro. Era na Pangeia, lá. Não, deve ser a primeirona lá. Tava tudo junto ainda. Torre de Babel e tal. Eu li a Bíblia umas vezes. Eu acho que tu tá mentindo. Eles estavam construindo um castelo muito alto. Deus ficou puto. Cada um falou do jeito. Tá escrito lá. Tá? E uma cobra também tem um negócio lá mais pra trás. Mas isso é uns capítulos pra trás. Eu só leio as figuras. Onde tem figuras, eu paro. Então, pelo que eu entendi, tem um cara que abre rio e tem um cara com uma fila de dois bichos. Toda hora dois bichos. Puta poder de mobilização dele. Grande treina, igual o Tiago. Igual o cara da Tiara, ele falou aqui. Me diz um negócio aqui. Eu entendi que a prova do Indo-europeu veio vindo. Aonde que vai chegando perto da nossa? Vai chegando perto da nossa. Mas... Latim. Ah, tá. Aí você já pegou, né? Aí foi, aí foi. Já vi. Claro que sim, latim. Meu cachorro faz muito isso. Então, entendi. Tem o latim aqui que também é uma língua morta, né? Que fala assim, que não se atualiza mais. Ela não é... Não tem uma nação. Olha, eu sou de descon... Eu não concordo com você, porque uma vez eu beijei uma menina na boca e eu desconfio que a língua dela tinha morrido. Então, não... Talvez a gente vai repensar. Mas tudo bem. As línguas estão sempre em expansão. É isso que a gente está falando, né? Legal. O latim, ele foi... Ele era usado ainda em que ano? Ainda que ele era uma língua realmente ativa, assim, para algum povo. Desculpa, era tipo... Na Grécia Antiga. Era latim? Não. Na Roma Antiga. Onde que era que estava o latim? Estou me situando. É, ali a gente começou com o Império Romano. Tá, entre o ano zero e o ano 400 antes de Cristo. E até um pouquinho depois. É isso, né? 200 antes de Cristo, né? Você está dizendo? Não, estou dizendo... Eu sou especialista em Império Romano. Eu sou bem bom de Império Romano. Você riu achando que eu não sabia, né? Filha da puta. Opa, pandemia está aí. Me atualizei. Eu vi quatro documentários de quatro imperadores. Eu sei tudo do Calígula, Marco Antônio e os outros dois eu acho que não sei mais tanto, porque eu não lembro o nome deles. Mas eu sei. Foi ali no ano, né? Nessa época ali, deve ser isso aí que fala. Interessante isso aí tudo. E o japonês também sai daí a se rachar? Não, porque é vindo europeu. Ah, e o dele é o que que tem embaixo? Eu acho que é. É vindo europeu? Tá vendo? Eu falei que você tem que explicar como se fosse para idiotas. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Ah, é isso aí. Está todo mundo esclarecendo agora. Ah, eu gosto desse meu show que a gente sempre sai com peso de cultura, né? Se você se divertiu nesse vídeo e não se inscreveu, eu não sei o que eu tenho que fazer daí para se inscrever, né? Aí é difícil, mas...